Ângelo Rigon, com você eu quero debater dois temas em específico, mas você pode ficar à vontade para comentar o que der na telha aí. O primeiro, temos motivos para ficar pessimista com o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a outra questão que eu quero abordar com você também é que parece que essa briga de Tom e Jerry, ela continua, a gente continua debatendo e eles não cansam, né? Pois é, enquanto não houver prisão do ex-presidente, isso vai continuar. Agora, se você pegar números que contam os quais não há argumentos, você vê que em sete meses você mudou o país, né? É só o pobre que sabe da pele, sente mais rápido o quanto mudou para melhor. Mas o que eu queria falar é que quando eu era pequeno, eu li o estado de São Paulo, que era desse tamanho, chamado Tijolo. Tinha um anúncio de um quarto de página, no primeiro caderno, de um relógio chamado Patec Felipe. Aquilo, eu persegui minha vida inteira, meu sonho foi ter um Patec Felipe. Mas você via no classificado um relógio usado, era milhões, né? Vim comprar um falsificado lá em Alagoas, em Maceió, que infelizmente, como todo produto falsificado, passou uma semana, já não funcionava mais, não consegui fazer funcionar. Então eu entendo que o Bolsonaro, preocupado em vender os Patec Felipe dele, os presentes que ele recebeu do exterior, sobra para ele só o tempo para criticar o Lula, para falar qualquer coisa do governo, para os caras não lembrarem que ele estava liquidando um acervo que pertence a todos nós, que pertence à União. Rogério Calazans, já abordando mais um tema com você, além do Bolsonaro falar que o Lula não dorme sem pensar no ex-presidente um dia. Hoje, nessa segunda-feira, Luiz Inácio Lula da Silva está embarcando para Assunção, no Paraguai. Obviamente, né? Está seguindo a agenda dele aí. O Lula precisa parar de viajar e olhar mais para frente e agir com mais responsabilidade. Ele realmente não dorme sem pensar no Bolsonaro, não. É incrível essa sede de vingança dele. O governo tem sido pautado por sede de vingança, tem sido diferente, tem de se respeitar. Tem que lembrar que, por mais que haja discordância e que tenha havido polarização, o governo Bolsonaro tem errado no monte de pauta aí e passou quatro anos apanhando, mas no segundo turno, o Bolsonaro fez 49,10% dos votos. O Lula fez 50,9%. Ou seja, a diferença foi mínima. Existe quase metade da população do Brasil que votou no ex-presidente Bolsonaro. Então, quando o Lula e o governo dele ficam o tempo todo falando do Bolsonaro, assim como as posições do Alexandre de Moraes, as posições especialmente do Barroso também, fazendo piadas com o governo Bolsonaro, isso só acirra aqui na ponta essa divergência, a violência, isso não contribui em nada para o bem do país. O Brasil, de novo, está criando um plano de desenvolvimento. Eu não sou pessimista, não. Eu espero que dê certo. Só que tem razões, respondendo, inclusive, a pergunta que você fez para os demais, para ser pessimista? Não necessariamente, mas que tem razão para ficar extremamente preocupado? Tem, porque o governo Lula está seguindo a cartilha do governo Dilma, que afundou o Brasil. É isso. Então, eu discordo agora totalmente do Rigon, porque nós estamos criando uma política fantasiosa que daqui a pouco estoura, porque está tudo sendo feito às custas do patrimônio público, sem que se conserte, sem que se arrume a parte fiscal do Brasil. E quando essa política econômica não dá certo à história, quem paga e paga para valer é a população mais carente, é a população mais pobre. País rico não é país que governa arrecada muito, é que a população tem condições de se desenvolver por conta própria. Então, tem que preparar a base, tem que fazer a parte chata, tem que enxugar, tem que fazer o país ficar mais eficiente, não tem como fugir disso. Não é só o governo despejar dinheiro público em obra, porque depois de um sustento, o Brasil tem mais de duas mil obras paradas e boa parte delas vem dos PACs do Lula lá atrás. E o que isso resolveu para a infraestrutura brasileira? E, efetivamente, nada. Mas chamaram o Paulo Guedes e não virou nada também. Luiz Neto, você pediu a palavra? Ah, mas que a pauta agora é o Lula, né? Com certeza, com certeza. Paulo Guedes está falando com o Bolsonaro. Eu pedi a palavra para dizer o seguinte, né? Vamos falar de pessoas pobres, né? Nós sabemos o seguinte, o diesel está aumentando, né? O transporte de alimentos, ele não vem de telecinese, né, Rigon? Ele vem de caminhão. Quem que coloca diesel no caminhão? A Rolex, eu sei quem vende. Quem que coloca diesel? Ah, o senhor está apelando. O senhor foi apelar, eu vou apelar no relógio de 84 mil reais. O Lula ganhou também em Campanha Azul. Mas vamos... Não embarque nessa. Ô, Tiago, me garante a palavra, que o meu amigo, ele não gosta de ouvir o contrato. Não, você sabe tudo de pobre, você é a pessoa mais indicadora de pobre na cerca de bancada. Olha que coisa. Pode continuar falando de pobre. Muito obrigado. Quanto custa um litro de óleo de soja? Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Enquanto o senhor pensa que o senhor é tão melhor que as outras pessoas, seu ponto de vista... Eu não penso isso. Isso, porque o senhor está sendo injusto. O senhor não está nem ouvindo. Não, eu não fui lá não. O senhor não está nem ouvindo. O senhor não está nem ouvindo. Minha igreja não é a mesma pessoa. Nossa, que pena. Que pena que esse é o diálogo... Esse é o diálogo do contraditório. Isso é o direito do contraditório que algumas pessoas defendem aqui nessa bancada. Nós sabemos que o seguinte, né? O alimento, ele não vende teletransporte como alguns colegas imaginam, né? O Lula fala, então, manda o alimento para os mercados. Não, ele vende caminhão. O caminhão precisa ser abastecido com diesel. Nenhum é com esperança. Nenhum caminhão é abastecido com esperança. E o que acontece? Quando o transporte é mais caro, quando a empresa precisa pagar um transporte mais caro, ela aplica o valor do transporte no custo final, no custo que você paga, no custo que você vai pagar no mercado. Então, se o diesel aumentar, como está aumentando, quem paga é o pobre e não o rico. Porque o rico, ele tem dinheiro para ir no mercado. Ô, Rigon, só para a gente encerrar, pelo que eu entendi, o Luiz Neto falou que o caminhão, ele não é abastecido com amor. Com esperança. É, o caminhão dele, ele deve ser da área, deve manjar mais que eu. Isso eu não pretendo responder. Só digo que na bomba o preço é bem diferente do que na época do seu ex-presidente.